E aí rapaziada, tô aqui novamente trazendo novidades e hoje no vídeo rapaziada, exclusivamente aí vou falar sobre a calça angelical né, que tá chegando logo mais, vou tá falando pra você qual é a data né, vou falar também rapaziada sobre um bug aí do trono que tá acontecendo, é um modo de desfazer né, vou tá explicando pra você como funciona esse bug aí, vou falar também rapaziada sobre o evento né, trazendo a skin aí Praga Fantasma e muito mais rapaziada, então fica até o final do vídeo porque tem várias notícias aí chegando hoje aí no Free Fire, então espero que vocês gostem né, deixa o like no vídeo e que não é inscrito no canal rapaziada, vai se inscrevendo né, deixando seu like né, e assim vai tá fortalecendo o canal, ativa o sininho tropa pra dar aquela moralzinha e vamos aí para o vídeo tropa. Bom tropinha, a calça angelical né, o item mais famoso aí do servidor brasileiro de Free Fire está voltando aí no dia 7 de julho rapaziada, de forma permanente no evento aí dos samurais lubificados, é onde vai trazer essa skin aí né, do samurai e também a calça angelical tropa. Até o momento não foi divulgado oficialmente pela Garena, pois a Garena pode alterar aí a data rapaziada, mas de acordo com algumas informações que eu obtive né, certeza vinha aí dia 7 o evento trazendo a calça angelical tropa. Bom tropinha, a nova personagem Clue está confirmada para chegar esse mês de julho tropa no jogo né, e deve chegar aí no jogo até a próxima semana, beleza? A nova personagem rapaziada, ela tem a função aí de descobrir a posição dos oponentes né, que não estejam agachado ou deitado tropa. E a partir do nível 4, ela mostra onde está os inimigos para todo o seu esquadro né, todos os seus aliados. Então é uma habilidade bastante interessante rapaziada, e logo mais está chegando aí a nova personagem no jogo, beleza? Então vamos para a próxima notícia de hoje tropa. Bom galerinha, e nessa sexta-feira né, chegará no Brasil o web-evento Esquadrão dos Espíritos, trazendo a nova skin Praga Fantasma e outros pacotes. Esse web-evento rapaziada, chegou aqui no Brasil pela primeira vez em novembro de 2019, durante o Mundial de Free Fire. Juntamente com essa skin rapaziada, vai vir também aquela vermelha né, como já falei no vídeo para vocês ontem, a skin do Mundial. Então essas duas skins rapaziada, eu vou tentar pegar tá certo? Eu não tenho ainda aquela vermelha, e vou tentar pegar essa skin aqui, que eu acho a mais bonita de todas né. E creio que os jogadores estão esperando muito para essas skins. Bom rapaziada, e como funciona o evento aí, Esquadrão dos Espíritos? Para obter as skins do evento rapaziada, vocês vão ter que precisar do cubo de espírito né, e de gemas. Que elas estão nas cores azul, laranja e roxa. Vou precisar de 25 diamantes aí para um giro, e 100 diamantes para 5 giros, para ganhar as gemas, e espírito e cubo, para tá trocando aí pelos pacotes tropa. Bom rapaziada, tá acontecendo um bug aí do trono, não tô ensinando aqui beleza, nesse vídeo, vou falar para vocês como desfazer esse bug. Esse bug aí rapaziada, é bom para você tá trocando seus amigos aí. Então o que consiste em fazer esse bug rapaziada? Você vai ter que mandar o seu amigo aí sentar no trono, e se ele tiver um inalador, ele vai ter, pede para ele abrir a mochila e usar o inalador. Quando ele usar o inalador rapaziada, ele vai ficar travado no trono, porque o botão de sair da cadeira do trono né, vai desaparecer. E a única maneira rapaziada, de você conseguir sair do trono, é você pegar um carro né, e colocar perto dele, do seu amigo aí, e estourar rapaziada. Só assim ele vai ter que perder pontos né, de vida, e vai cair no chão, aí você vai conseguir reviver ele, e ele vai sair aí da cadeira. Mas se não fazer isso rapaziada, ele não tem como sair, então é um bug aí, que a garante tem que ajeitar, porque tá travando aí. Dá para fazer uma brincadeira até legal com seus amigos, beleza? Então rapaziada, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado né, deixa o like tropa, vai ajudar demais. Traga o vídeo aí todo dia, então se inscreve no canal para não perder nada, beleza? Então tamo junto, é nóis, e tchau tchau tropa!